Vai dar bom, vai dar bom Deixa eles peidar, Q e pula Também tá certo Sai do peido, sai do peido Peidou, peidou, número 2 Peidou, mas não levou porrada Muita calma nessa hora Recupera HP logo pra ficar tudo de boas Caraca, peidou, peidou Peidou, peido grande, peido grande Deixa o chato do cão, velho Vou correr um pouco Corre um pouco, fica safe Deixa peidar, bebe HP, bebe HP Foco no pequeno, hein Peidou E deixa de ser chatão, velho Olha, os caras não param de peidar, velho Eita porra Sai, sai, sai Corre, corre, corre Recupera a estabilidade Bebe poção, bebe poção Corre um pouco Calma aí, vamos com calma Mata o pequeno Mata o pequeno Mata o pequeno Mata o pequeno Mentira Morreu Morreu o pequeno Defendeu Acabou o fogo, ó Ai não Peidou Cara, que chato, velho Fato, pô Fato no inferno Fato no inferno Fato no inferno Nem se compara. Ficou 300 vezes mais fácil agora Doido é? Não faz isso não Matei o senhor do acaso, man GG, né, cara? Primeiro boss Extra derrotado, mano Os guerreiros malditos do gelo infernal Será que eu ganhei? Olha! Olha só, cara, baúzinho, ó Mal sabem os gigantes Que eu matei o deus deles O desafio dos deus deles O que vem aqui de bom? Abre, aí Memória assombrada A memória do arrependimento mais profundo de um fantasma Exorcizado pela magia proibida Pode ser usada para confeccionar um novo equipamento único O que que faz essas porcaria desses equipamentos? Peguei dois bichos desses Hospitalidade Veniana A bandeira rasgada de um famoso rebelde Prova de que a justiça foi feita Pode ser usada para confeccionar mais um equipamento Legal, né? Onde é que faz essas paradas, mano? Peguei dois, três itens desses já Peguei esse aqui Ametista do açougueiro E esse daqui, ó Doido, hein, mano? GG Vamos pro próximo boss O próximo boss Tá safe, tá safe Os boss estão safe, mano Esse daqui Não tem nome, não, esses boss, mano? Era bom se desse para botar o nome aqui no título, né? Mas o primeiro boss extra do Do Santo Brejo GG Vamos pro segundo É o boss Senhor do ocaso Eita, porra, vem Eita, calma aí Segundo Caiu aqui a A live, mas vamos nessa Eita, porra Ai, ai, ai É só um gigante, né? Ah, é só um gigantinho de boas, mano Ele peida, será? Eita Ai, não, hein? Raider não, é? Ou assim, não Eita, errou Boa Isso Tranquilo Bicho forte, velho Ele é muito forte mesmo Ele volta, ele volta atacando, o bicho é covarde, viu, velho? Vou parar na minha pau Caralho, foda essa arena aqui, ó Que massa, velho Não deu tempo nem eu olhar quando eu entrei que tinha dado uma queda aqui E ai, senhor do ocaso, mano? Parece que o ocaso não foi com você, não é mesmo? Foda, hein? Cara, o cara mora num planetário, velho Próximo, o rival Próximo, o boss Matado, senhor do ocaso Vamos para o próximo O próximo vou ter que fazer uma viagem pra Pra Berg, hein, mano? Ó, veio mais uma bandeirinha daquelas E veio uma Lágrimas do flagelo Lágrimas sinceras de um grito imaculado e ardente Podem ser usadas para confeccionar um novo equipamento único Onde é que bota essas paradas, mano? Tem que descobrir, hein? Não sei ainda Show, hein? Isolda Dá pra fazer até um vídeo, né, mano? Todos os bosses escondidos Todos os bosses secretos Segundo boss, secreto derrotado aqui no canal Vamos pro terceiro Terceiro é o Tuanossauro Mas pode ser que eu faça um antes dele, né? Agora esse infeliz vai me pagar Agora esse infeliz vai me pagar Agora esse infeliz vai me pagar izar É Caralho Cara, seria foda se ele... Seria foda se ele... Desgramado Caraca, olha só, vei Tem um danozinho aqui, mas de boa Ah, não Oh, tô quase matando ele Caralho, isso desviou, vei Tem Quase morri Mas deu certo, hein Era exatamente o que eu tava querendo fazer Matei um já, gastei todas as minhas Pissões de resistência Vou pegar aí que vou me buffar, assim que ele soltar um poder Ai, cadê o poder? Nossa, consegui Opa, obrigado pelo follow aí Aristides, obrigado pelo follow, seja bem-vindo aí Beleza Cadê aqui? Beleza Calma nessa hora Esse cara é chato, vei Caraca, eu vou morrer Faz, hein Ó, preciso botar minha resistência elemental Senão eu vou acabar morrendo Se ele, se ele jogar, né Porra Boa Vamos lá Prepara, prepara o botão Que aqui é, apertou o botão pra usar Existência, estabilidade Não era isso Mas a gente tá valendo Ai, caralho Não, não, não Ai Eu não tô achando a poção Caralho Mas eu tenho que lutar com essa poção Senão eu vou morrer Existência elemental é essa daqui, ó Aqui Agora a outra, é a amarela Aqui Show Caralho Caralho Eu queria botar sabe o que Isso aqui, ó A fúria Porque a fúria vai derrubar ele Ataque mais uma vez Não tenha medo não Olha aqui, bicho, escuro, tuve É Ok, bicho, escuro, tuve Nossa, uma vez Ok, já foi bom demais Vamos recuar aqui um pouco Outro pano, pano, pano Toma Finalizado Pesado, meu chapa Tu é doido É easy demais, mano Isso aí Nossa Pesado esse boss aqui, velho Não, esse boss aqui, velho Não, sério mesmo Caraca, velho Foda, viu, velho Eu acho que eu enfrentei ele tantas vezes Que eu já vi que dava pra matar, né Mas só que, meu irmão Demorou pra caralho E aí, Brahmas Brahmas, eu tive que recorrer Eu não sei se eu Você pegou a explicação aí Ah, o Lord, cara Porque Eu descobri várias coisas no game, né Inclusive como farmar Como farmar porções infinitas Relíquia da Kalisha E relíquia do Elate Deixa eu ler aqui Um fragmento do escudo original de Kalisha Estilhaçado na batalha contra o Devorador Que massa Que é o bicho lá da Lore Do abraçar, né Pode ser usado para confeccionar um novo equipamento único Seja bem-vindo, Brahmas Beleza, mano Não lhe dê as boas-vindas Boa noite aí Uma imagem de cera imbuída nos feitiços protetivos de Elate Pode ser usada para confeccionar um novo equipamento único Pois é, cara Eu não sabia que tinha esse negócio de load Não, mas no caso Eu vou usar o load só pra poder evitar Na verdade não é evitar É pra pular o grind, né Porque o grind É o grind, né, mano O grind de poção Eu fiz Esses últimos vídeos que eu vou botar no YouTube Que foi as últimas gravações de ontem Foi basicamente só fazendo o grind, né Então assim Deu pra entender como é que faz o grind, né Não preciso ficar repetindo isso Bora Vamos ver O que que eu vou fazer, velho É, deu certo Show O cavalinho é foda, velho Ai, 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 ai Fascista não, fascista não Calma aí Os cavalos vêm mais rápido que ele, né Isso é bom Porque aí, tipo O cavalinho vêm mais rápido que ele Cavalinho chato pra caralho, velho Tem que beber HP Beber água HP, HP Isso, curou Nice, 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 nice Calma aí Deixa eu correr um pouquinho aqui Machado tá de boas ainda Tô perdendo muito pouco HP Isso é bom Já foi um, hein Cavalinho, cavalinho Vem, cavalinho Da poxa batata que eu tô dando aqui Olha o dano que ele me dá Como é pouco, velho Por causa da resistência, né Foda, viu Vou tomar aqui uma poção Aí, ó Quando eu tô com resistência de fogo, velho Fica muito, muito, muito top, velho Beber mais uma poção e vou no cavalinho Tá, agora esse cara aqui Essa explosão dele é preocupante, viu Eu vou ficar com ele sempre com HP cheio Porque Caralho, que susto, velho Pegou em mim ainda Porra Preocupante Essa bicha dele aqui Olha, cara Que ridículo Armadura quebrou Ah, eu esqueci de consertar a armadura, velho Ah, eu sou burro, velho Vamos recuperar um HPzinho aqui Vamos recuperar um HPzinho aqui Chatão, velho Eita, pô, quase morri O cara é chato, viu, velho Nossa Ai Puta, velho, olha só Toma Toma Caixa, caixa, caixa morra Macha, corra É caixa morra, mano Caixa morra É corra, corra, macha Macha, corra É a marcha pra correr GG, viu, velho Mais um boss extra O senhor do fogo O homem de fogo, velho Matei o tocho humano aqui, ó Desgraçado do cão Foi chato esse daqui, viu Gastei a porção de HP só Show de bola Dois boss aqui no No MRK também, né Já foi dois Já foi quatro, hein Olha as coisas andando Mas também, meu chapa Armadura do Kizar Véi Também me bufei muito Pra aquele outro boss, velho Aquele outro boss ali foi Me bufei de verdade, viu, velho Próximo boss, hein Desafio, hein Desafio é bom demais O último boss da Floresta de MRK Ai, meu Deus Lá e vem Corre primeiro Depois usa o poder Errou Errou, mano Eu não entendo, cara É como é que a minha poção de fúria Parece que ela dá mais Parece que a poção de fúria dá mais Mais, mais Impacto, tá ligado Vamos recuperar aqui um HPzinho Nossa, eu defendi essa parada Como assim, velho Aí foi animal, viu Sorte o poder de novo Sorte Sorte o poder, velho Achei que é escroto, viu, velho O troca aqui é doido O troca aqui é doido, viu Cara, eu tô achando uma coisa Não sei se você percebeu Parece que a minha disciplina, cara Ela gasta mais estaminha, sei lá Tipo Quando eu tô somente com a fúria Aí Quando eu tô somente com a fúria Ele Dá mais impacto, tá ligado Olha aí, ó É doido, é Nem se compara, velho Percebeu isso aí Doido, hein Não, quando eu tô sem a disciplina Aí ele dá mais impacto, tá ligado Estranho, né É ver isso, liguei, ó Ah, errei, caralho O impacto que eu tô dando nele aqui, ó Não sei se é porque tá na metade da capeta Não tem nada a ver, não Ai, quase que ele acertou Não Não, eu uso o poder Deixa eu pegar a minha fúria de volta agora Pra poder fazer a fight final aqui Ele não quer deixar Vou fazer o teste Vou botar aqui o Aí Não, não Tá de boa Não, não Não é isso não Acho que é porque ele tá com metade da HP Vou morrer agora, velho Essa não Nem que não queira Pouca Defendeu, velho Caraca, velho Toma Fila Puxa o forte da porra, mano A moral Como é que tu nasce desse jeito, velho? Puxa aqui era... Nossa Ixi Caraca, velho Olha só Olha que doido, velho Olha, velho É aquele cara Será que é aquele cara que salvava nós? É o cara dos livros, velho Será que é ele, hein? Ó, parece que... Como se ele estivesse sonhando, né? É aquele bicho lá, tá ligado, velho? O... O... Imaculado não Imaculado não É o imaculado mesmo Que lia o livro, tá ligado? Olha só Eu uso o livrinho dele aqui, ó Ele ficava lendo um livro, tá ligado? Ele disse que a... Ele não gosta de lutar, né? Será que era tipo ele, assim? Uma versão dele, né? Doido, hein? Tipo como se fosse uma projeção dele, né? Achei massa, hein? O cheiro é forte mesmo, viu, velho? Vamos ver o que a gente pegou aqui de bom Invenção da linha hermética Uma gota de mana mais pura de uma linha hermética Pode ser usada para confeccionar um novo equipamento único Ou se você tomar uma dose, você ganha um de mana Mas eu não vou tomar Hospitalidade Vendaveniana Acho que eu já peguei, já Bandeirinha do pirata Beleza! Menos um boss E... Todos os boss Diz que a inscrição runic Inscrição runic lá atrás Está em francês dizendo Deixe-me sonhar Sério? Cadê? Deixa eu ver Ah, então ele sonhando, tá ligado? Não tem como ler, não, né? Ixi, que massa, velho Irrado, ó Então é exatamente isso, puxa É tipo o sonho dele, tá ligado? O sonho dele é tipo ele lutando Melhor, você enfrenta ele A versão dele Como ele se imagina aí Desgracento, mal do mundo aí Massa Vamos para o próximo, hein? Vamos Eita porra, lá ele vem Vamos ver o que ele faz de bom Eita porra, errei já Ai, ai, deu pouco dano, ó Limpeza Metei bronca Ah, velho Esse bicho, ele causa sangramento Ritinho Ó, deu pouco dano, hein? Pode aproveitar Caralho, o bicho é um dinossauro mesmo, velho Toma É forte, é forte Mas dá pra matar Caramba Vou meter a bronca nele aqui Enquanto eu tô, né? Buffado Ai, caramba, ai, caramba Ai, 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 ai Cura, cura, cura HP, HP Isso, garoto Vou ter calma nessa hora Tô sem estamina, hein? É o calor Estamina, estamina Mete a bronca, mete a bronca Caiu Porrada Não acerta o bicho, velho Ai, caramba HP, HP Tá safe, tá safe Ó É malar, é da bom, é da bom Nossa HP, HP Resistência ao fogo Já tem, já Mentira Matei Fila GG Caralho Caralho, foi mais fácil que eu pensei, viu, velho Nossa, ainda bem que eu tava Mano, é porque É o que eu tô dizendo, velho Armadura do Kizar, cara Tá salvando demais, velho Nossa Ah, velho Ah, ainda bem que eu tenho resistência ao fogo, hein, velho Caraca, aí sim, mano GG Tuanossaurozilla Eu tava com medo desse boss, velho Pensava que ia ser mais difícil Puxa, é bonito, viu? Gigante Nada aqui Uma porção de buffs, não Não te ajudem, não é mesmo? Vamos pegar nosso trunfo E aí Seis boss derrotados, né? Massa Pro sétimo, mano Acabou todos os boss de MRK também Cadê o O baúzito Lágrimas do flagelo E relíquia de elate Top Acabamos todos os boss de MRK E de Monção Que é esse daqui, né? Vamos embora Próximo boss Eu vou tentar matar ela logo Porque Com esses buffs e tudo aí, velho Não é possível, né, mano? Lá aí vem Kalisha God, hein? Eita porra Lá aí vem Ó lá Tá levando, tá levando Tá levando, tá levando Vai cair Ixi, é massa ela, viu? Massa, viu? Irado Eita porra, velho Caralho, a bicha dá um dano da porra, viu, velho Caraca, deu dano dessa bicha, velho Ah Peraí que eu Que eu Consegui acertar ela legal aqui Ataque Rapaz, se for só no ataque eu ganho, viu? Agora a estamina vai acabar Filha da mama Tem que me curar Eita porra Acabando a estamina, mano Ah, eu esqueci de tomar a estamina, velho Eu tô sem buff de estamina Tá maluco, velho Por isso que eu tava sem estamina, velho Ai caramba Cara, ela usa uma massa também, igual a mim A bicha é rasgada mesmo, viu, velho E a bicha é forte, velho E muito Puxa, é muito forte Puxa 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 Nossa, a explosão não foi tão ruim não do que eu pensei Preciso de estamina em aí Nossa que sorte Toma Nique de cunho duvidoso, denunciado Nique de trolls, hein, Lousel E aí, Lousel, como é que tá aí, mano? Beleza? Caramba Caramba A bicha tá ficando... A bicha tá... Acabou meus buff, véi Aí eu vou correr É agora, é agora Corre mais um pouco Bota o stun, bota o stun Calma aí, hein Desvia, desvia Preciso me buffar Ai, mãe É, não é tão difícil, não Mas vai dar certo, vai dar certo Não posso vacilar Eu poderia dar os outros stun... Os outros... Nossa Vou matar ela, hein Aí morri Eita, caralho Ainda morri Ai, 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 não morri não, morri não Uh, quase morri, véi Defende Eita, bugou Ai, caralho Não, não buga não, véi Tá trolando Ai, morri Bugou o escudo, véi Tá de brincadeira Defende... Não tá defendendo, véi Defende, defende Ah, agora foi Botei Nossa, véi Isso daqui foi difícil, hein, véi Nossa Alívia Cara Ei, mano Essa boss aqui foi difícil, hein, véi A gente tem muita defesa, cara Não, o escudo Às vezes ele buga, tá ligado Eu não consigo defender Faz que eu morro, cara Que agonia, véi A gente, essa arena aqui é doida, hein, mano Que foda Deixa eu ver aqui o boneco, né, cara Eu não prestei atenção Tava o sangue no olho aqui Matei um deus, cara Ela é uma divindade, véi Matei a divindade aqui Foda, hein Mais um boss secreto derrotado, véi Foda Faltam Nesse boss aqui É, mano O escudo dela era gigantoide, véi O que é que ela vai dropar aqui Cara, eu invejo o Luzer, cara Porque ele tá jogando Skyrim Cara, se eu fizesse uma série de Skyrim aqui Na live, mano Eu ia pro céu, viu, véi E demorar, véi Bom demais, né, cara Toda vez que eu entrar Você tá jogando Skyrimzinho Ontem Eu não entrei lá Você deu uma flechada, véi Que eu fiquei assim Nossa, véi Eu faria a mesma coisa Uma flechada num caranguejo Longe pra caramba Bom demais, véi Ó Skyrim é top, véi Muito bom mesmo Pena que as minhas aventuras Skyrim Foi todas offline, né Assim, não pena, mas Eu gosto de gravar, tá ligado Menos um boss, hein, cara Show de bola Vamos pro próximo Eu acho que esse bicho vai ser de boa, véi Eu acho que vai Vamos ver, né Tô com o etéreo aqui Ah, eu podia ter tomado uma poção de brumas, né, véi Mas eu não tenho também Opa, sem querer Ó Ó, aí o bicho já tá levando, mano Vamos ver se eu consigo matar ele aqui Ai, caramba Nossa, ele causa dor, véi É ridículo, hein Causar dor é ridículo Causar dor ele Bicho, mas Esse bicho mexe muito, cara É muito forte, não Tá safe Pô, ele é mais fraco que um cachorro normal Diga assim Se mexe menos que um cachorro normal Ai, caramba Ai, agora fudeu Porra Bora, vamos ter botado a poção de estamina, véi Na moral Mas tá safe Cara, é engraçado Esses bichos, tá ligado Tipo, quando eles estão de longe Os bichos são fortes, véi Mas de perto é tranquilo, tá ligado Aí, ó O daqui vai acabar meu etéreo, véi Eu vou ficar mais fraco contra ele Olha, defendeu o escudo, véi Cara, escudo é muito bom Porra Tala Opa, foi quase, hein Vai só levando, vai só comendo Cara, aqui é poder, mano Pensava que ia levar um pau, mas eu tô levando, tá de boa Mais um boss derrotado, mano Mais um boss extra Esse daqui foi, me desculpa aí, mano Me perdoa, você é bonito e tal, mas você foi muito forte não, velho Os desafios estão acabando, meus amigos CG total Menos um boss, faltam Quatro bosses, ó Esse aqui foi de boa, velho Foi safe, foi safe Fiquei tranquilo, meu coração nem Nem palpitou Apesar dele ter muita resistência, né, mas Foi de boa O ataque dele não tirava nada de mim, velho Não sei o que que tá acontecendo comigo, cara Cada vez mais resistente Vamos para o próximo boss Começar com a porradinha no chão Começou, hein Olha Essa é a estratégia, hein Ai, meu Deus do céu Cura Eita Ah, o escudo tá quebrado Bota o escudo, velho Bota o escudo, bote o escudo Ah, o escudo quebrou, velho Tá de brincadeira Bota o escudo, velho Que raiva Ah, eles não são tão rápidos, não Escudo, bota o escudo, bota o escudo Deu raiva, velho Quando buga Tá quebrado o escudo Quebrou, ó Quebrou o escudo Meu Deus do céu Que raiva, mano Bota o escudo, velho Ai, botou É, dá pra correr deles, bicho Tá de boa Vai dar pra matar Parece que esse negócio Que ele deixa no chão Eles Se eu conseguir defender Eu fico feliz, né Esse bicho aqui é horrível, velho Ai, ai, ai HP Carola, esse bicho, velho Toma aí Meu Deus do céu, velho Errei tudo Capaz desse quebra minha armadura, sabe Eita, morri Nossa, morri Quase morri, velho Quase mesmo Resistência elemental Caraca, que bichos Ah, esses bichos aqui, velho Mas tá matando um Tá matando um Tá matando um Se tivesse com mais fúria Dava bom Ai HP, HP Ó, eu vou matar, hein GG Morre, desgraçado Eita, morri Socorre, velho Socorre, socorre Morreu um Eu meio que eu tô Eu meio que eu tô levando dano etéreo aqui Pera aí Morreu dois Ah, falta só esse, ó Tá safe, mano Só vem Foi mais fácil do que eu imaginei, velho Tava meio trancado, ó Aguentei as porradas Tome GG O bicho sumiu, velho Nossa, eu matei o bicho O bicho sumiu Onde é que ele foi parar, velho? Agora que eu percebi que eu tô, tipo, dentro da água, né Que foda, velho Massa, hein Ah, tá aqui ele, ó Ele veio parar aqui, não sei como Ué, tá bugado, ó, velho What the fuck, man Bonitão o bicho, velho Cadê meu trunfo, man? Mais um boss Todos os boss de abraçado derrotados, velho Irado Caraca, aí sim, velho Bota só três boss, cara Pra gente zerar os boss de... Do game base, cara Zerar o game base 100% aí Entre aspas, 100% É, matar esses boss aqui É a mesma coisa você zerar 100%, velho Não tem como, não Esses boss aqui são... São foda Cara, mas olha só Eu tô com nove poções de HP Eu tava com 40 Quando eu fui enfrentar o Tuanossauro, velho É isso aí Vamos pro próximo boss, hein Se eles se juntarem, eu mato no instante Vamos ver como é que vai ser aqui Caraca, tem uns que soltam veneno Eu tô sem negócio de veneno Se eu deixar eles se juntarem, dá bom Se junta, se junta, se junta Toma GG O Barroso é o Raul Eita, caralho Os bichos se curam, velho Matei uns, hein Ué, ela que tá curando Que porra é essa? Os bichos são fracos, velho Cadê a Rainha? Tá ali Ela se cura, velho Puxa, é desgraçado Ó a Rainha, velho Ó a Rainha, velho Que doido, ó Eita porra Lá e vem Doido, viu, velho Aí, se cura, se cura HP Vou usar um HP contra ela, velho Um HP Eita, ela se cura, ela se cura Não, 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 não Eita, caralho Caralho, a bichos se cura Olha isso que bizarro, velho Não é muito forte, não Tá safe Tô sem estamina, ó Ai, caralho Eu, hein Meu Deus, mano Se cura Tô sem estamina, velho Que merda É, se cura aí Que eu tô me curando aqui também É nóis Caralho Correu E é GG Mais um boss derrotado Caralho, que massa esse boss aqui, velho Irado, ó A rainha dos trogloditas, cara Eu acho que o desafio maior Foi trazer a carne pra cá, viu, velho Nossa Olha só a caverna Como é massa, velho Muito foda, ó A estátua dela aqui Achei foda Precisa ficar Eu acho que é só um troglodita igual aos outros Pássaro pérola O pássaro pérola O pássaro pérola Pássaro pérola pré-histórico Monstruoso Pode ser usado para confeccionar um novo equipamento único, né Esse daqui eu já peguei Lágrimas do flagelo E aí, Jefferson Seja bem-vindo aí Talzeiro tá aí também Sejam todos bem-vindos Vamos pro próximo boss E ele ataca muito rápido, velho Nunca vi Ele ataca rápido demais Olha, esse ataque dele é ridículo também Tem hora que ele dá três, tá ligado? Olha o dano, mano Olha o dano Nossa, velho Olha só que bizarro esse bicho, velho Nossa, calabou O negócio é ficar assim, velho O negócio é ficar assim, velho Tem um HP, hein Isso, ataca normal Não ataca com poder, não Toma, desgramado Vou morrer Pegar o timing Tá ligado, mano? Pegar o timing GG Correu Ah Fila GG É porque Sabe o que é o foda dessas batalhas longas, velho? É porque os 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 buff, eles acabam Tá ligado? Foi o que aconteceu na outra Acabou o buff, velho Leva dano demais Aí é Levou um dano, já era Aí sim, hein Mais um boss, cara Mais um Falta só mais um, velho GG Agora esse último Acho que vai ser easy, hein Vou falar a verdade aí Ver o que é que tem aqui de bom Mais umas relíquias Essa daqui eu já peguei, né Relíquiazinha E vamos simbora Pro último boss Que tá faltando pra mim agora Vai ser De boas Onze boss, cara Já matei Falta mais um Décimo segundo boss E aí a gente vai pra as DLC Ok Vamos lá, velho Vamos lá, vamos lá, mano E tome, e tome Dessa vez eleva Olha, ela tá levando mais dano já Ela tá envenenada, ó Caiu já Não tá mais recuperando o impacto O bicho bate também, viu, velho O chubatica é uma beleza Preciso de HP, hein To queimando, cara Que ridículo Olha só Agora a gente vai morrer Agora a gente vai morrer Tome, 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 tome Uma HPzinha aqui de novo Errou Morreu, vai morrer Toma Ah, velho Bem mais fácil Bufado é outra coisa, né, bicho GG E o boss O boss Squire O que é esse cara, né, velho Esse cara deve ter alguma coisa na lore Doidão aqui O Lame Janis Tem aqui O Janis Tem, ó Lannister Jamie Lannister Lame Janis Eu troquei, pô Caralho Cadê a Cadê o poder O que é isso aqui, velho Bicho que parece ser um rei, né, velho Na ideia aqui, eu acho Cadê meus itens? Cadê meus itens, mano Tá ali E é isso daí, cara Conseguimos Esse aqui foi o último boss Que eu matei, cara Do game base GG, cara Talvez eu não bote no vídeo Os boss em sequência, né Eu vou botar um vídeo Só dos boss Vou botar do começo Do mais difícil Até o mais fácil, velho Ou então do mais fácil Até o mais difícil E esse daqui eu já peguei Invenção da linha hermética E memória assombrada Iradíssimo GG, cara Vamos nessa Agora Nosso próximo passo, né Voltar pra Cieso, claro Pra deixar Pegar as coisas lá E vamos para Hammerton A primeira DLC do game GG, cara Game base Game base do Old World Finalizado Um Tinto Tinto Aploस Tinto A 먼저 Tinto E aí